Olá, você que é líder de crianças, você já teve a experiência, já percebeu que tem algumas crianças que recebem Jesus todas as noites? Todo culto infantil a criança levanta a mão, todo culto infantil essa criança vai lá na frente, talvez você já tenha observado e você não sabe o que fazer. Então eu quero conversar com você sobre isso, se é natural acontecer, realmente muitas crianças tem feito isso, mas você como líder precisa estar preparado e ajudar essa criança. Talvez essa criança ela tenha sentido necessidade, desejo de repetir uma experiência agradável, então uma vez ela levantou a mão, ela foi a frente recebendo Jesus como salvador e isso foi tão bom, foi tão impactante, foi uma sensação tão gostosa que ela quer fazer isso de novo. Muitas vezes nós que somos adultos sentimos essa vontade de receber Jesus de novo, não é verdade? Você lembra o dia que você recebeu Jesus? Foi tão bom aquele dia e às vezes você está numa igreja, você ouve uma mensagem boa, que você gostou, o pastor faz um apelo e você sente vontade de ir lá na frente, não é verdade? Só que você como adulto sabe que já recebeu Jesus, que não precisa receber de novo, então você fica sentado, mas a criança ela é espontânea, a criança ela é sincera, muitas vezes ela ainda não aprendeu isso, então ela sentiu vontade de levantar a mão de lá na frente e ela vai para repetir uma experiência que foi agradável. Pode ser isso. Pode ser também que essa criança esteja curiosa e você perguntou, falou para algumas crianças levantarem a mão lá na frente, às vezes ela nem ouviu direito e ela quer saber o que vai acontecer com aquelas crianças que foram à frente. Talvez essas crianças que foram à frente foram separadas do grupo para um aconselhamento em uma outra sala e essa criança é curiosa, ela quer saber o que vai ter lá. Então você como líder precisa verificar qual é a intenção real das crianças de estarem levantando a mão, de estarem indo à frente. O fato de levantar a mão não significa que uma pessoa está recebendo Jesus. Levantar a mão significa que essa pessoa quer receber Jesus, ela precisa ser ajudada. Mas às vezes a criança levantou a mão porque ela quer agradar você. As crianças gostam de agradar, elas querem agradar. Então você precisa saber que a criança quer agradar e se você perguntar, ela vê a outra pessoa levantando a mão, ela levantou a mão também. Então nós como líderes precisamos ter bastante cuidado e verificar quais são as crianças que realmente entenderam a mensagem, que realmente estão arrependidas pelos seus pecados e querem receber Jesus como salvador. Às vezes as crianças, às vezes as crianças querem se consagrar, elas já receberam Jesus como salvador, mas elas estão sentindo um desejo de ter mais de Deus, de consagrar suas vidas. Às vezes o líder de crianças está usando o termo errado. Por exemplo, receber Jesus como salvador a gente recebe uma vez só e ele promete nunca mais nos deixar. Em Hebreus 13, 5, Jesus diz que de maneira alguma ele nos deixará, jamais nos abandonará. Então uma vez que a gente recebe Jesus como salvador, ele fica para sempre, a gente nunca mais é abandonado por Deus. Então receber Jesus é uma vez só, mas entregar-se para ele, nós podemos fazer isso várias vezes. Podemos e devemos entregar nossa vida para Deus todos os dias, né? Ai de mim, ai de você, se você não entregar a sua vida para Deus todos os dias. Isso é questão da consagração. Você entregar cada vez mais a sua vida para Deus. Então aquela criança que está levantando a mão, todas as vezes ou mais de uma vez, você precisa verificar se essa criança quer se consagrar para Deus. Então quando você fizer o apelo, você seja claro, né? Você pode fazer o apelo para a salvação, explicando que esse apelo, esse convite é para as crianças que nunca receberam Jesus como salvador e querem fazer isso pela primeira vez. E você mostra o local que você está convidando a criança para ficar. E você pode fazer um outro convite. Agora eu quero convidar as crianças que já receberam Jesus como salvador, mas hoje querem consagrar suas vidas, querem entregar mais a sua vida para Deus. Para que Deus faça na sua vida aquilo que Ele quer. Se você quer entregar a sua vida para Deus, para Ele realizar na sua vida o propósito dEle, você fica desse lado aqui. Então você está sendo claro, você está sendo mais claro. E isso está ajudando as crianças. E você também está verificando que realmente tem algumas crianças que querem receber Jesus. Outras crianças querem se consagrar. Tem crianças também que têm dúvidas. Elas receberam Jesus, mas elas continuam pecando. Então elas não sabem se ela é salva ou não. Na verdade essa criança está precisando de um acompanhamento espiritual, de um discipulado, de um pastoreio. Porque ela precisa receber o ensino sobre a segurança de salvação. Algumas crianças estão carregando culpa pelos seus pecados. Existem crianças que pecam e têm pecados graves. E às vezes elas vão então no culto e levantam a mão para receber Jesus. E elas já fizeram isso antes, mas fazem de novo porque elas estão se sentindo culpadas pelo pecado que estão cometendo durante a semana. Essas crianças precisam receber o ensino sobre a confissão de pecados. O remédio para o pecado do cristão é confessar o seu pecado. A Bíblia diz em 1 João 9 que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Essa criança precisa aprender a confessar o seu pecado, orar, falar com Deus, dizer o nome do pecado. E pedir a ajuda de Deus para não fazer mais, não cometer mais esse pecado. Mas ela continua sendo filha de Deus. Ela não precisa receber Jesus de novo. Essa criança também, ela pode estar acompanhando uma outra pessoa que está fazendo isso. Então, você que é líder de crianças, por favor, faça uma verificação no seu grupo de crianças. Chame cada criança para conversar e veja se realmente todas as crianças do seu grupo já nasceram de novo. Ou se aquela criança que está repetindo, levantando a mão várias vezes, por que ela está fazendo isso? Ela está sentindo culpa pelo pecado? Ela está com dúvidas sobre a sua salvação? Então, às vezes, ela recebeu a salvação de Jesus e ninguém parabenizou, ninguém abraçou. Ninguém está tratando essa criança como uma criança crente. Muitas vezes, um adulto recebe Jesus, vai todo mundo abraçar, seja bem-vindo, ganhe uma Bíblia. A criança recebe Jesus e ninguém faz nada. Por isso, ela tem dúvidas. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou salva? Então, líder de crianças, ajude as crianças e faça essa verificação e ajude para que todas as crianças que estão ao seu redor tenham a oportunidade de tomar uma decisão e serem convertidas de verdade.